É meu amiguinho, 5h23 e Natal sofre com chuva também em as ruas, hein? Não é só Aracaju não, aqui é tipo cachoeira, como tem muita ladeira, né? Aí, cachoeira pra vocês. Rapaz, isso aqui é novo pra mim em Natal, a primeira chuva que eu pego aqui na cidade. Aracaju forma uma lagoa, né? Aqui é na base da cachoeira, porque a gente tem muita ladeira, sobe e desce. Eu não sei de onde tá vindo tanta água. O desafio é maior. Tava aventurança na chuva. Cinco e vinte e cinco agora. Olha a dinâmica. Olha a cachoeira de Natal. Tá trocado. Deu quatro? Deu doze, você não tem dez não aí? Eu não. Eu não tenho troco pra vinte. Qual o máximo que eu vou conseguir? Peraí, 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 peraí. Seis. Doze. Me deu os seis? Seis. Valeu, 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 valeu. Me deu os outros dois, homens? Ô, não era assim. Valeu. Eita, meu Deus do céu. Que doideira, que viagem louca. É, meu amigo, agora eu quero sair daqui. Mais offi. Meu Deus do céu. Série. Eita. Obrigado.